Pronto, tudo lindo? E o que é que já fiz agora? Cada uma vai contar o que é que é lindo e se não contar o outro vai pegar o que é mais barato. Puxa! Puxa! Tudo baratinho mesmo. Oi, gente linda! Hoje mais um vídeo aqui pro canal. Hoje mais um vídeo pra nossa VEDUIC, nossos vídeos temáticos. Quando eu falei que eu tava em São Paulo, que eu ia no Brás, que eu ia na 25, muita gente pediu pra fazer um vídeo e eu falei vou mostrar justamente na semana do Natal. Por quê? Porque eu fiz comprinhas para o meu Natal, né? Eu não fiz comprinhas para casa, porque assim, a casa já tava com toda a decoração. Eu não sabia assim, que eu não tava precisando de nada em especial para o meu Natal, né? Nada de decoração. Eu já tinha comprado tudo aqui no Rio. Eu não gravei vlog na 25, confesso que eu fico assim, com bastante medo de gravar no meio da rua. Igualzinho eu fico aqui no nosso Saara, aqui no centro do Rio de Janeiro. Centro é sempre centro, né, gente? Então assim, eu acho bastante perigoso. Então eu não gravei na 25, mas a gente teve uma gravação no Brás, né? Que quem levou a gente pra conhecer umas lojas muito bacanas foi a Dedessa. Ela levou a gente numas bocadas, ó, maravilhosas. Vai ter vídeo lá no canal dela, porque a gente gravou tudo, né? A gente compôs um look que vai ser o meu look de Natal. E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que eu comprei lá na 25 e no Brás. Bem, eu vou começar com a 25, que foi onde eu comprei bijuteria. A Karen me levou em duas lojas, que eu amei, né? São duas lojas de bijuteria, porque a gente queria comprar justamente pra gravar e tal. Os cordões legais, os brincos legais. E ela falou, amiga, eu vou te levar em duas lojas que são assim, fantásticas. Você vai enlouquecer. Realmente eu enlouqueci. Dá vontade de você trazer a loja. Mas as duas lojas são em galerias. Uma delas eu lembro que se chama Mauro. A outra eu não sei dizer qual é o nome, né? Nós fomos nessas duas lojas. E aí eu comprei, né? Três brinquinhos por R$10,00. E aí, pra combinar com esse pretinho aqui, né? Esse meu pretinho básico, eu comprei esse cordão aqui, ó. Bonito, né? Fez um conjuntinho lindo. O cordão foi R$5,00 esse aqui. E aí eu comprei esse outro aqui, ó. Todo de correntinhas, ó. E aí eu comprei seis anéis. Doze anéis saía por R$9,00. E aí eu comprei seis. A Karim comprou seis, né? E aí ficou R$4,50 pra cada uma. Super baratinho. Seis anéis. E outro aqui, eu não lembro se ele foi dois ou se ele foi três reais. Não tô lembrada. Mas ele também foi bem baratinho. Comprei cinto desses de elástico. Que eu adoro pra marcar bem a cintura. Porque eu não tenho muita cintura. Então eu gosto muito de cinto. Um fivelão bonito. Comprei um marrom e comprei um creme. Cada cinto custou R$5,00 também numa dessas lojas de bijuterias. Pena que não tinha preto. Mas, mas, no Brás, eu achei três cintinhos por R$10,00. E aí eu comprei o meu cintinho pretinho. Olha só que bonitas as fivelas, ó. Bem, agora vamos às roupas que eu me dei de presente de Natal. Né? Foi presente pra mim. As roupas mais caras que eu comprei custaram R$25,00. Uau! Para tudo! R$25,00. Gente, tá tudo amassado. Porque veio da mala direto pra mostrar pra vocês. Eu tava atrás de um sutiã daqueles de silicone, né? Aquele que a gente só deixa aqui assim no peito, né? E o silicone adere à nossa pele. Cola ali, né? E aí, ó, dica da Dedeça. Ela me levou num local, ó, onde eu comprei esse sutiã aqui, ó. Ele é autoadesivo, ó. Aqui, ó, você tira o plástico e aqui ele tem uma cola. Eu ainda perguntei, Dedeça, mas isso vai colar na minha pele e depois não sai mais. Ela falou que sai super fácil. Que é só ir passando uma aguinha ou só retirar no banho mesmo. E por que que ela me indicou esse daqui? Porque esse aqui, você cola ele, né? Tira o plástico e aí você cola ele realmente na sua pele. E depois você ajusta ele aqui no meio, né? Você cola de um lado, solta. Abri isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tem aqui, ó. Ó. Aí você vai abrir, ó. Deixa bem espaçado. Colou num peito, colou no outro peito. Depois você puxa, né? Pro peito ficar mais juntinho, né? Porque ninguém gosta de peito esparramado. E ainda comprei mais um vestidinho, que é o que eu vou usar no Natal. Que vai aparecer no vídeo da Dedeça. Da gente fazendo as nossas compras no Brás. Então, pra quem vai procurar, pra quem vai rodar, pra quem vai realmente, assim, disposto a encontrar um produto de qualidade. Uma coisa, assim, bacana, bonita. Que esteja na moda. Encontra. Encontra num preço super baratinho. Eu amei conhecer o Brás, né? Já gostava da 25, mas, assim, gostei mais ainda do Brás. Essas foram as minhas comprinhas de Natal, para mim mesma. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu joinha aí. Se inscreve aqui no canal. Acompanhe todas as redes sociais. E fiquem ligadas aí, que amanhã tem mais um vídeo na nossa Vedwick de Natal. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.